Mocha a vida, mocha a vida Mocha a vida dentro da vovela, grita meu nome Creme é o banco de couro, as puta quer me dar de graça Eu tô forrado de ouro, ela de silicone, só gringa de Londres Tô indo pro segundo dia, diga essa caia Hoje é festa no coteiro, então já convoca só as puta Pra tirar umas férias no cruzeiro Dono de uma conta mais potente da Austrália Só soco na lápis, que tal no coto mudou Tô na nave, mó breque, mó chave, no estilo mandraque Naipicandertino, elas aprovou E os bico comentou, nunca trampou, não estudou Essa porra deve ser bandido Tô na nave, mó breque, mó chave, no estilo mandraque Naipicandertino, elas aprovou E os bico comentou, nunca trampou, não estudou Essa porra deve ser bandido Agora tem que respeitar, tem que tirar o chapéu, que já durou tudo Tô na nave, mó chave dentro da vovó, ela grita meu nome Que o creme é o banco de couro, as putas, quer me dar de graça Tô forrado de ouro, ela de silicone, só gringa de Londres Tô indo pro segundo dia, a direita caiu Já é festa no puteiro Então já convoca só as putas Pra tirar umas férias no cruzeiro Dono de uma conta, mais potente da australha Só soco na lábica Tô na nave, mó breque, mó chave, no estilo mandraque Naipicandertino, elas aprovou E os bicos comentou, nunca trampou, não estudou Essa porra deve ser bandido Pô na nave, mó breque, mó chave, nitilo, mandraque Vibe clandestino, elas aprovou E os bicos comentou, nunca trampou, não estudou Essa porra deve ser bandido WG Splatfuck, copia não Agora tem que respeitar, tem que tirar o saco é porque já deu no vídeo Ave Maria, tinha que ser de olhinha